Um caça multifuncional Sukhoi-30, das Forças Armadas Russas, caiu sobre um edifício, de um bairro residencial na Sibéria. Os dois pilotos da aeronave, morreram no acidente ocorrido ontem, que não deixou nenhum ferido em solo. Autoridades do Ministério de Emergência da Rússia, informaram que a aeronave, estava em voo de testes, antes de sofrer o acidente. Imagens capturadas, por diversas câmeras de segurança, mostram o jato mergulhando em direção ao solo. Conforme informações da mídia local, um prédio de dois andares foi diretamente atingido, e outras construções foram afetadas pelo incêndio.